Olá pessoal, aqui quem fala é o Tiago. Estamos aqui para mais um vídeo de FIFAR no canal. Espero que gostem. Ah, e não se esqueçam, deixem like no vídeo. FIFAR no canal. FIFAR no canal. FIFAR no canal. Como podem ver, eu não tenho nenhuma máscara destas, assim, sei lá o que é isto. Porque eu já não jogo há muito tempo. E vou começar também a fazer vídeos de Fortnite aqui no canal. Se quiserem que eu faça vídeos assim de verdade, mandem nos comentários. Hoje vamos cair... Ora bem... Onde estamos? Já nos couro aqui. Desculpem pelo barulho. Tive de cortar o vídeo aqui por causa de uns barulhos e assim. Tchau. 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 Tchau Tchau. se não dá para jogar, hum, estou todo aflito, ai, uuuh. Oh, minha nossa, outra vez a fugir, não tenho uma arma boa para alongar o clima, não tenho uma vacância, uuuh, pelo menos, aldeluia, uma coisa boa, não é, vou usar, eu quero essas, olha para isso, balas, zero, zero balas, nem sei como é que eu vou conseguir vencer uma partida, não tenho absolutamente balas nenhumas, balas, zero, zero balas. Bala, eu necessito de balas, eu vou cá para cima a ver se encontro balas, balas. Eu preciso, literalmente, de balas. Puxa. 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 Por favor que tenha balas, por favor que tenha balas, por favor que tenha balas, balas. hoje meio quieto, isso é bom, mas não tem balas, nossa mano, eu estou muito perdido quase balas nenhumas, não há balas neste mundo então, hoje a ser majestia, a ser um bocadinho no dedo pronto, vou ter de trocar P90 pela, esta pistolinha aqui Gê, né, balas parecem Gê, ai este pingueiro está-me a meter um nojo Gê, né, balas? Vamos lá. Morri por um gajo para o player, para caralho. Pensei que ia vencer a partida, mas não. Também não tinha balas de nada. Eu necessitava literalmente de balas. Eu não tinha balas. É impossível jogar partidas sem balas. É impossível. Literalmente, mano. E não dá para jogar. Eu subi o rank normal. Fogo. Que novidade. Olha, que estranho, não? Sim, para acontecer a porta. Nunca consigo porra nenhuma. Não vou falar. Para não meter um cadê. Desculpem, eu saí do jogo. Olhem, vou ter de fechar aqui a partida. Vou ter de fechar a partida porque o meu automóvel está ficando sem bateria. Ok? Fui! 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 Tchau!